E aí galera, já fiz aqui o vídeo da reação da comunidade do MMA em relação a Tyson Fury e Francis Inganu no boxe. Dessa vez estou trazendo aqui a reação da comunidade do boxe sobre essa luta que foi surpreendente, onde o Tyson Fury venceu por decisão dividida, mas para muita gente o Inganu é que saiu como vencedor. E antes de te mostrar, peço a você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, acionando o sino da notificação para não perder nenhum vídeo novo, deixa o like para fortalecer. E vamos lá, começando pela reação aí do Canelo Álvares, o maior roubo, foi o que disse aí o pugilista. Agora vamos lá conferir a reação do resto da comunidade do boxe aí, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.